É o bonde das maravilhas com a nova sensação Vem com o DJ Diogo e o tom da produção É o bonde das maravilhas de um jeito sensual Envantou uma nova moda meio fora do normal Renatinha e Rafael, elas não tão de bobeira Faz um quadradinho, tipo borboleta Vai, 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 tipo borboleta Vai, 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 tipo borboleta Vai, 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 tipo borboleta A Thaisa e a Kate já estão prontas pro combate Vai começar agora o passinho do bate Bate, 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 no passinho do bate Vem dali e a Carol pra finalizar a festa Desce devagarinho No passinho do abre e fecha Abre e fecha No passinho do abre e fecha É o bonde das maravilhas de um jeito sensual Envantou uma nova moda meio fora do normal Renatinha e Rafael, elas não tão de bobeira Faz um quadradinho, tipo borboleta Vai, 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 tipo borboleta Vai, 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 tipo borboleta Vai, 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 tipo borboleta A Thaisa e a Kate já estão prontas pro combate Vai começar agora o passinho do bate Bate, 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 no passinho do bate Bate, 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 no passinho do bate Bate, 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 no passinho do bate Vem dali e a Carol pra finalizar a festa Desce devagarinho No passinho do abre e fecha Abre e fecha, abre e fecha No passinho do abre e fecha Abre e fecha, abre e fecha No passinho do abre e fecha Abre e fecha